E 900, portanto, prejuízo muito grande naquela queda, na nota de execução do Bernardo. Com certeza. A queda na ginástica é a maior falha e ela tira direto um ponto da nota de execução do atleta. E agora o atleta holandês, um país que sempre traz bons ginastas, mas geralmente especialistas, não atletas que costumam fazer esses aparelhos muito bem feitos. A Holanda sendo representada agora, você participando com a gente, a hashtag é ginástica não é aí. Parece ser um atleta bem jovem. É uma coisa que você não tem, é uma coisa que você não tem, é uma coisa que você não tem. A gente acompanha bastante essas sequências de mortais. Uma qualidade muito boa e uma dificuldade muito grande nessas ligações que ele faz. A gente acompanhando o desafio mundial de ginástica artística, direto de Paris. Ali ele fez aquele elemento obrigatório que tem no solo não acrobático. Ele, ao contrário do que eu sei anteriormente que fez o elemento das argolas, ele fez um elemento do cavalo com alça. Boa série, boa série, boa série, boa série, atleta bem jovem, a gente eu não conhecia, gostei dele. A nota do Dragulesco. O Dragulesco com 14, 100, ficando atrás, portanto, do Pacniuk. A diferença é bem pequena, menos do que um passinho. A ginástica é decidida nos pequenos detalhes. Está aí o Brennan Verhofstadt. E a sua apresentação. Boa apresentação do holandês. Boa apresentação. A chance de pódio ir para o holandês também. Esse exercício que é característico do cavalo com alças são as russas.